A indústria automobilística está passando por um momento de grande transformação tecnológica. Estamos falando do carro elétrico, conectado e em breve autônomo. Com a rápida evolução dessas tecnologias, investir em pesquisa e desenvolvimento é vital. E alinhado com essa visão de futuro, estamos criando hoje, aqui no Brasil, a mobilidade do amanhã. O nosso Centro de Desenvolvimento e Tecnologia gera mais de R$ 500 milhões por ano com a exportação de serviços de engenharia, fruto do trabalho de mais de 1.500 profissionais brasileiros. Esse time tem uma função muito importante dentro da engenharia global da Ford. E a maior parte dele está aqui na Bahia, onde junto com o Senai Cimatec, nós montamos um sistema completo para desenvolvimento e para inovação. A sede do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford Brasil fica localizada no município de Camaçari, em uma estrutura composta por seis prédios distribuídos numa área total de 6 mil metros quadrados, que contemplam estúdio de design, laboratórios de realidade virtual, área de teardown, modernos escritórios e o The Ford, que é uma área que funciona como um startup dentro da Ford, com foco na inovação. Aqui na Bahia, também temos o nosso Hub em Salvador, que funciona como um espaço colaborativo para as oficinas de ideação. Toda essa nova estrutura é responsável por desenvolver e exportar projetos inovadores. Trabalhamos não apenas em veículos que já são ícones do mercado mundial, como o Mustang F-150, mas também em tecnologias que estarão presentes em carros que ganharão as ruas dentro de dois a dez anos. E para garantir a qualidade e robustez desses projetos, tomamos decisões com base em dados, gerados com o auxílio de modernas tecnologias, como o Scanning. Ele transporta o carro do universo físico para o digital, nos auxiliando com análises ainda mais precisas. Com isso, podemos dizer que somos uma verdadeira fábrica de dados. Aqui, examinamos minuciosamente cada peça do veículo, para que ela tenha o melhor desempenho, a maior durabilidade e o menor custo, buscando oportunidades de inovação, com foco no consumidor e no que ele valoriza. Esse trabalho é feito em conjunto com o time do Campo de Provas de Tatuí, que realiza testes em condições reais de uso e nos ajuda a validar a teoria na prática. E se o consumidor está no centro de tudo o que fazemos, aqui nós também temos um grupo que trabalha como uma startup, para entender as necessidades e desejos dos nossos consumidores. Acompanhamos e mapeamos tendências, antecipando as necessidades de um consumidor que está em constante evolução. Para nós, do The Ford, a tecnologia só faz sentido se ela for capaz de melhorar a vida das pessoas. Trabalhamos em uma nova geração de carros inteligentes para uma geração de consumidores conectados. Hoje, um dos focos do nosso time são os consumidores de carros elétricos do mercado norte-americano. E esse é mais um exemplo de como nós, os profissionais brasileiros, estamos ajudando a construir o futuro da mobilidade. Aqui na Bahia, ainda temos um completo e moderno estúdio de design. É aqui onde buscamos novos conceitos que estejam alinhados com as transformações tecnológicas e com as aspirações dos consumidores. Ao desenhar conceitos e tendências do carro do futuro, nós aplicamos nossa criatividade, lapidamos nosso pensamento crítico e capacidade de inovação, características que nos diferenciam no mercado mundial. E para que as ideias ganhem forma, unimos o mundo real ao mundo virtual. Ao mesmo tempo que usamos óculos 3D, softwares ultramodernos, recursos de animação e games, os detalhes também vão surgindo por meio do olhar aguçado e das mãos experientes do nosso time, que utiliza materiais como isopor, argila e espuma na criação dos protótipos mais refinados. E a soma do capital humano e tecnológico que diferencia a nossa engenharia e coloca o Brasil no centro das inovações que estão definindo o futuro da mobilidade.